...vergulhar nos aspectos políticos, porque é a semana quentíssima, por isso que 9h27, você acabou de ligar a TV, abrir no YouTube, no stream, e de repente, o que é isso? O live já está na área? Sim, senhor, sim, senhora, porque adoramos uma notícia, temos tanta informação que a gente chegou até mais cedo. Bora de reforma ministerial, que está saindo do forno. Vocês acompanharam com a gente, o semestre 1 desse governo 3 de Lula, ele foi de muitas tratativas dentro do Congresso Nacional, e muitos assuntos importantes de interesse do governo federal passaram adiante em algumas etapas desse rito político. Agora, no semestre 2, é o momento de olhar assim, beleza, de que maneira a gente consegue ampliar o nosso espaço político? De que maneira a gente consegue ampliar essa governabilidade? Partidos do centrão do governo, em especial do PP e do Republicanos, devem ganhar o espaço. Por isso, eu já viro aqui para o telão, estamos com eles novamente. Ah, por enquanto, a gente está cheio de enquadramento, Uribe. Cheio de novidades. A gente está se achando. É, isso não é mágica, é tecnologia da TV. Vou ter que fazer terapia hoje, para curar esse meu ego, que está uma loucura. Bora olhar aqui no telão, então, com o Tiago Uribe, para a gente poder falar sobre essa reforma ministerial. O que você preparou para a gente, Uribe? O que a gente tem aqui? A gente preparou uma arte, Elisa, todos os dias tem mudado o cenário. Porque Lula tem que fazer um jogo de teste, dependendo da repercussão com a opinião pública e também com o Congresso Nacional. Nós fizemos uma arte do cenário atual, o que pode estar em jogo. Inicialmente, então, ministérios na Berlinda. Aqueles que podem ser, então, modificados os atuais ministros, haver algumas alterações para acomodar republicanos e PP. Inicialmente, esporte. E a Larissa Rodrigues tem informação e vai trazer daqui a pouco. Informação de que a Ana Moser não está sendo avaliada, bem avaliada, nem pela classe esportiva. Isso pode fazer com que Silvio Costa Filho, então, do Republicanos, assuma a pasta e a Ana Moser, ou uma informação de Basília Rodrigues, assuma uma agência, então, ligada às Olimpíadas do ano que vem. Defesa. Isso a Renata Agostini trouxe ontem em primeira mão e é relevante. Nós não falávamos do Ministério da Defesa ainda. Agora ele entrou no jogo. Por quê? Porque havia um acordo lá atrás, entre José Múcio Monteiro e Luiz Inácio Lada Silva, que Múcio entraria para arrefecer os ânimos em relação às resistências sobre os militares. E que ele poderia ficar apenas um ano. E aí surge uma solução de Geraldo Alckmin passaria para a Defesa. Era um plano inicial de Lula. A gente lembra que José Alencar, no primeiro mandato de Lula, em Elisa, foi ministro da Defesa. Pois é, você vê como são as mudanças, hein? É, eu sei que vocês fizeram no verão passado, tudo se repete. E aí nós temos também, no cenário da transição, generais da Ativa e da Reserva que falavam. Nós gostaríamos do nome Geraldo Alckmin. Ele é mais de centro-direita, apesar de ter ido para o PSB agora e ter virado, entre aspas, de esquerda. Mas é um nome moderado, que poderia ter um diálogo melhor, então, com os militares. Essa é uma opção justamente para liberar indústria e comércio. E qual seria a articulação? Tentar trazer Marcos Pereira. Marcos Pereira tem resistido. Ele avalia que é melhor que ele não fique dentro do governo, porque tem um nome com potencial eleitoral, que é Tarcísio de Freitas. Mas ele já foi ministro da Indústria e Comércio no governo de Michel Temer. Então, seria uma tentativa de atrair este grupo para que, caso haja entrada de Silvio Costa Filho, não seja apenas uma minoria da bancada dos republicanos para entrar no governo, seja uma bancada um pouco maior. Para que tenha mais força, ou seja, consiga fazer um bloco um pouco maior ali, para ter uma base boa. Trazer mais parlamentares para a base do governo. Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é o nome já dado nos últimos dias e que pode realmente deixar a pasta para o Ministério das Mulheres e acomodar algum aliado. E Portos e Aeroportos de Marcos França, que Geraldo Alckmin tem resistido. Uma certeza o PSB tem, vai perder espaço. São três ministérios. Ministério da Justiça, com Flávio Dino, Portos e Aeroportos, com Marcos França, e Indústria e Comércio com Geraldo Alckmin. É uma bancada que não é tão grande como a do PP e do Republicanos. Então, eles avaliam que vão ter de perder espaço, viu, Elisa? Uma dúvida. O Uribe está mostrando para a gente, estão ministérios na Berlinda, e ali tem o segundo escalão na Berlinda, que é uma segunda parte que também está. Eu vou, na verdade, depois que você concluir, então, esse segundo escalão na Berlinda, até quero acrescentar aqui uma dúvida com o Caio Junqueira, que é se essa galera toda, se isso é oficial ou se isso é papo de bastidor. Se a gente está falando de apuração, se a gente está falando de algo que está mais rolando pelos corredores, ou se já é saia do seu banquinho de uma vez para acomodar o coleguinha. A gente tem aqui o segundo escalão, então. Segundo escalão, Caixa e Funasa. Funasa, em relação à Caixa, não há ainda uma definição se Maria Rita Serrano vai sair mesmo. E aí poderia, ontem a Renata Agostinho deu uma informação que poderia ser algumas diretorias. E Funasa, que é uma informação da Larissa Rodrigues em relação à mãe do relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, que poderia assumir essa estrutura, a Virgínia Veloso, ela já foi superintendente da Funasa lá na Paraíba. Acho que o Caio tem informação. Pois é, você sabe que eu estou lembrando de uma coisa aqui, Caio? Dias atrás, a gente falou aqui, o presidente Lula, se eu não me engano, foi numa live, né, que faz toda terça-feira de manhã. Ele falou assim, nossa, mas é tanta coisa que ficam dizendo, né, de troca, que todo dia eu tenho que ficar publicamente desmentindo uma troca, resolvendo. Pela postura dele, parecia que era assim, escuta, gente, não tem nada disso acontecendo. Vocês é que estão repercutindo coisa que não existe. Ah, tu já está sorrindo, Caio Junqueira. Isso é um papo também para dar uma, né, aquietada na galera, porque isso existe. Bom, bom dia a todos, vamos lá. Bom dia. Elisa, tem vários mapas na mesa, né? Acho que a gente tem que imaginar esse desenho, esse telão que o Uribe coloca, como várias possibilidades, vários encaixes, né, e vários desenhos possíveis para tentar preencher uma engrenagem política, né? Qual que é o objetivo do governo? Ampliar a base aliada, ter mais votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E aí, vários desenhos aparecem, porque há várias demandas. Claro que os partidos sempre querem mais cargos do que existem, né? Então, tem mais gente preocupada do que vaga para ser ocupada. A inflação está boa. E não tem uma decisão tomada. Tudo aquilo ali pode acontecer, parte daquilo ali pode acontecer, pode acontecer a maior parte, pode não ser exatamente, de repente pintam um novo desenho, né? Mas tem vários desenhos possíveis. E é esse estágio que está sendo negociado, trabalhado agora e a partir, principalmente dessa semana, com a volta dos trabalhos lá no Congresso, lá em Brasília, né? Analisar quais são esses desenhos, quais são as vagas, o custo-benefício de entregar cada uma daquelas vagas, né? São vagas grandes, né? Estamos falando de cinco ministérios e um banco público do pote da Caixa. Então, é isso. Não tem uma definição. Isso está rolando, mas vai depender ainda desse custo-benefício de avaliar o que que vale ser entregue para cada partido. Eu quero ouvir também a Larissa Rodrigues e a Basília. Basília, deixa eu já passar a palavra aqui para você. Será que elas... Pronto, maravilhosas, aparecem aqui no telão comigo. Basília Rodrigues, a gente está falando de muitos ministérios que podem vir a sofrer uma mudança. Um deles é do vice-presidente da República. Puxa vida, um baita gabarito, né? Você está falando do vice-presidente da República. Você avalia que essa movimentação pode acontecer? Um vice retirar-se para abrir a cadeira para outro ocupante? Vale destacar que foi uma informação que a gente trouxe primeiro aqui no Live CNN em algumas semanas, né? Essa possível mudança no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Lá atrás, quando começavam a discutir as mudanças, ainda nem tinha acontecido a troca no turismo, a gente já havia trazido essa carta aqui que foi colocada à mesa. A ideia em relação ao MIDIC, que é o Ministério de Geraldo Alckmin, é reduzir danos. É uma troca tida como natural porque é um vice-presidente que acumula as funções como ministro. Neste segundo semestre, a expectativa de que ele tenha muito mais trabalho como vice-presidente da República porque irá representar o Brasil em viagens que Lula deixaria de fazer para ficar mais tempo no Brasil. Então, Lula mais tempo no Brasil e Geraldo Alckmin mais tempo lá fora, fazendo essas viagens de representação do governo brasileiro. Então, como fica? Ele, como vice-presidente, acaba utilizando esse cartão de visitas para abrir espaço para a pasta de desenvolvimento, indústria, comércio e serviço. É uma pasta com muita agenda voltada a investidores, empresários, mas pesa. E agora que o governo está precisando de caixinhas para reorganizar a sua esplanada dos ministérios, nada mais do que natural este movimento de tirar Alckmin da pasta e passar a outro aliado, que pode ser alguém do próprio partido de Alckmin. Márcio França, do Ministério dos Portos, poderia ser, então, movido para a pasta do MIDIC que abriria a pasta de portos, que é alvo da cobiça aí do Centrão. Este é um dos desenhos, muito bem detalhado aí pelo nosso colega Caio Junqueira. Existem vários cenários colocados à mesa, várias possibilidades. O ministro palaciano, com quem eu conversei recentemente, disse que todos os ministros estão no balaio, com exceção do Ministério da Saúde. A gente, imprensa, chama de mini-reforma ministerial, este ministro do Palácio do Planalto, um dos principais articuladores, chama de reorganização do governo. Então, pode ser uma pequena, média ou grande reorganização já agora, ou daí podem nascer desenhos do que o governo pode tirar do papel nos próximos meses. E uma informação de momento é que, nesta semana, tem a posse do ministro do Turismo, o Celso Sabino, marcada para o dia 3. Então, quinta-feira, 11 horas da manhã, este casamento do governo com o Centrão vai ser materializado, o casamento materializado, na posse do novo ministro do Turismo, que é do União Brasil, que é um partido de centro. Havia expectativa de que todos os ministros do Centrão estivessem já nessa posse. Só que, como não vieram as definições, até aqui é a do turismo, já marcada.